Prosseguindo em teologia da reforma protestante, agora o item 3 na página 11, os franciscanos espirituais. História, Joaquim Fiore, que viveu entre 1132 e 1202 a.C., foi um franciscano que protestou contra a riqueza adquirida pela igreja católica. Esse movimento cresceu, mas foram esmagados em 1308, quando o Papa ordenou que seus seguidores fossem queimados vivos em Barcélia. Então você veja o perigo que nós vivemos quando as instituições religiosas se envolvem com a política. Na verdade, a instituição chamada igreja católica era uma instituição política. E eles queimavam, matavam todos aqueles que não concordavam. Assim, os verdadeiros cristãos estavam vivendo escondidos dessa instituição, que era muito nociva. Nós dizemos que ela é nociva até para o judaísmo. Os judeus consideram o cristianismo como um movimento ou uma religião idólatra, já que eles consideram a igreja católica como sendo o cristianismo. E nunca foi, nunca foi. O que Constantino fez foi organizar uma instituição, uma igreja para ele, uma instituição política que é a igreja católica. Ela nunca foi uma instituição cristã. Além disso, também prejudica o judaísmo, porque o judaísmo considera o cristianismo um movimento violento, já que na história a igreja católica perseguiu muito os judeus de forma violenta. Então, os judeus consideram o catolicismo como sendo o cristianismo e infelizmente o cristianismo recebe essa marca amarga, enganosa na história. Para o ano 1140 d.C., o número de reformados era muito grande e a probabilidade de seu crescimento alarmou o Papa, que escreveu a vários príncipes para que os desterrassem de seus domínios e que empregassem a muitos eruditos para que escrevessem contra as suas doutrinas. Ou seja, pedindo aos príncipes, aos reis, olha, contratem pessoas que tenham a seguinte função, escrever contra essas doutrinas, dessas pessoas que negam a doutrina católica e negam também a autoridade católica como representantes de Deus na Terra. 3.2. As obras dos franciscanos espirituais. Anticristo, obra que expunha as razões que levaram à separação da igreja católica. Ensinos. Defendiam a Bíblia como a única autoridade para estabelecer ensinos na igreja. Por quê? Nós estudaremos mais à frente as questões doutrinárias envolvendo reformadores e igreja católica e nós veremos que um dos pontos importantes era a questão da tradição. A igreja católica defendia que a tradição tem tanta autoridade quanto a Bíblia Sagrada. Isso está errado. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. É o que está escrito, tá bom? Em todas as doutrinas das Assembleias de Deus e também em outros grupos como o Batista e até as igrejas reformadas também pregam isso. Então, acreditando que a tradição tem autoridade, a igreja católica começou a pregar, por exemplo, estabelecer como doutrina que Maria nasceu sem pecado. Onde se está escrito na Bíblia? Em nenhum lugar. Ah, mas a tradição católica diz. Então, é uma autoridade que tem tanto valor quanto a Bíblia. Está errado isso. Além disso, também defenderam outras doutrinas relativas à Maria e outras coisas. Mas, inclusive, a transubstanciação que também foi criticada pelos pereganos foi outra doutrina inserida através da tradição. Porque, na verdade, a Bíblia não defende que, de fato, eles comiam a carne e bebiam o sangue de Jesus.